Fala rapaziada, estamos aqui hoje com três feras do jiu-jitsu, exatamente para falar um pouco de toda essa situação monstruosa que está assolando o Rio de Janeiro, a sociedade brasileira, com essa violência, o feminicídio, tudo acontecendo, as pessoas virando estatísticas, o jiu-jitsu envolvido, e o jiu-jitsu é uma arte que ela merece um carinho muito grande e muito educacional. Então eu estou com três feras aqui, Lu faixa preta, Fernando Pinduca, GM faixa vermelha nono grau e mestre aqui da federação SJJ SAF, Kleiber Maia. A gente vai falar um pouco disso tudo que está acontecendo, foram dois acontecimentos muito fortes, um no supermercado extra, onde um rapaz foi se defender e acabou matando o indivíduo que partiu para cima dele. E o outro foi uma monstruosidade de um psicopata, um doente, não sabemos direito quem é, mas com a índole muito ruim, que acabou aí espancando uma mãe. Então eu queria, vou começar aqui pelo mestre Pinduca. Pinduca, fala um pouquinho disso tudo, do que está acontecendo com a sociedade, jiu-jitsu, defesa pessoal, o que que você acha, me define um pouco, uma palavra para começar antes dessa entrevista, do que que seria esses rapazes? A palavra é o respeito, né? O respeito é fundamental para que nós possamos viver em sociedade e nos respeitarmos mutuamente. Respeito é... E não podemos também responsabilizar o jiu-jitsu por todas essas situações de violência que está acontecendo na nossa sociedade. É a minha maneira de ver. É, porque até mesmo não é a prática do jiu-jitsu que cria violência. Isso também já é da índole da pessoa e ela já vem com esse problema que é dela, que de repente é desde a infância. Não, quando um indivíduo vai procurar uma academia de jiu-jitsu, eu acho, na minha visão, o professor ele tem que identificar quais são as intenções desse aluno para aprender o jiu-jitsu. E fica mais fácil de conduzir o aprendizado, inserir esse novo aluno no contexto da academia e nos conceitos do jiu-jitsu corretos, né? Até mesmo porque ele tem que seguir as regras da academia, o respeito perante o mestre, né? Os aspectos e princípios do jiu-jitsu têm que ser respeitados independente de qualquer academia. Eu respeito o aprendizado, a arte marcial, que é nobre, que é divina, que é o jiu-jitsu, que é um agente transformador de pessoas, ele transforma para o bem. Então, eu acho que os professores têm que se preparar para receber o outro, observar o ser humano, observar o outro, a necessidade que o outro tem para poder aprender o jiu-jitsu. Então, essa violência e culpar o jiu-jitsu, responsabilizar o jiu-jitsu, eu acho que não tem nada a ver. Kleiber, explica para mim o que teria essa federação que você aí comanda, o que ela pode blindar, o que ela pode identificar junto com as academias, ou até um certificado dos professores, capacitar, qualificar esses professores para ter essa identificação dentro da academia? Tudo que a gente faz, ele segue os quatro pilares, que é a missão da federação. Na verdade, a gente trabalha o jiu-jitsu como instrumento de educação, de cultura brasileira, de saúde e integração social. Então, tudo, tudo que a gente faz tem que ter um ponto baseado nesses quatro pilares. Então, o campeonato não pode ser simplesmente uma arena de gladiadores, ele tem que ser um instrumento de educação, onde o atleta, às vezes até é punido, mas ele não é punido porque a gente tem prazer em punir o atleta, mas para educar ele. Aquele ambiente é um ambiente que as pessoas aprendem a conviver e dar o seu melhor, respeitando o próximo e tentando se tornar uma pessoa melhor. Então, o que a federação pode fazer é disponibilizar workshops de pedagogia, como a gente tem feito, cursos, agregando a comunidade em atividades que realmente engrandecem a nossa sociedade. Mês que vem, por exemplo, a gente vai fazer a homenagem ao Dia Mundial da Síndrome de Down. Então, a gente tem, a gente trabalha com causas sociais. E a partir do momento que a nossa comunidade está agregada em prol de causas nobres, eu acho que traz uma energia que as pessoas já devem ter percebido. Quando a gente vai no nosso campeonato, aquele horário do jiu-jitsu adaptado, aquilo contagia as pessoas de uma forma que você não vê discussão, você não vê briga, você vê só amor. Você vê só pessoas distribuindo amor, compartilhando generosamente o seu tempo com pessoas que precisam. E a gente tenta contaminar toda a comunidade dessa forma. Até mesmo porque o tempo inteiro eu ouço que o jiu-jitsu é uma família. Então, a federação, ela praticamente trata todos eles como uma família. E, Lua, fala um pouquinho aí, você como mulher, cara, faixa preta, qual é a sua visão disso tudo que está acontecendo? Porque, realmente, a mulher está sendo agredida, ela está em todas as estatísticas do feminicídio. E o que você me diz disso tudo que está acontecendo? Bom, primeiro, falar um pouco sobre violência contra a mulher. A gente tem visto que saiu até uma reportagem há pouco tempo dizendo que aumentou o número de violências contra a mulher. Mas, na verdade, isso já acontece desde sempre. Só que a mulher está denunciando mais. A mulher está falando mais sobre isso. E aí fica mais em evidência. Mas a violência contra a mulher... Que é super importante ela falar, né? E não guardar essa violência. Pedir ajuda. As pessoas estão tão... Quando aquele esquema de briga de marido e mulher, não mete a colher, as pessoas estão se metendo mais. Apesar de que nós estamos muito longe ainda do que é o ideal. Mas isso tem crescido nos dados, nas estatísticas, porque as mulheres estão denunciando mais. E a violência contra a mulher, ela ocasiona quando... Porque o homem quer ter poder sobre a mulher. A gente sabe, tem vários estudos dizendo que... Um estupro, por exemplo, não é que o cara tenha um desejo sexual pela mulher. Ele quer desejar possuir aquela mulher. Então, o cara, o agressor, quando ele sabe que a pessoa, que a mulher que está sendo... Ele vai agredir. A vítima, a vítima, a vítima dele é uma faixa preta de jiu-jitsu, a probabilidade dela ser agredida é muito menor. Porque o cara escolhe a sua vítima. Ele escolhe uma vítima mais... Mais frágil, né? Muitas mulheres te procuram na academia, às vezes falam algumas coisas sobre esses assuntos. Sim, sim. Já trabalhei com meninas que sofriam violência doméstica, de pai que chegava bêbada em casa. Já trabalhei com meninas que sofriam do marido, que queriam aprender a se defender. Isso acontece muito. Acontece muito. Só para contar um caso, o mestre Aloysio Silva, o que ele até conhece, é meu mestre, inclusive, ele está... Todo ano ele vai umas duas vezes para a Polinésia Francesa, porque ele está fazendo um programa para poder conscientizar as mulheres, através dos jiu-jitsu, para que evitem o abuso sexual. É cultura da comunidade daquele país ali, o homem bater na mulher, o homem não respeitar na mulher. E as mulheres, de certa forma, aceitam, porque é cultural. Mas cada vez aceitam menos a partir do momento que elas entram em contato com instrumentos como o jiu-jitsu, que possibilitam a elas dar limite às relações abusivas. E assim, o jiu-jitsu tem um papel social importantíssimo, não só no Brasil, como no mundo todo. Tanto até que, o que está acontecendo? Está saindo agora, todo mundo está colocando aí em todas as redes sociais, que o jiu-jitsu, as pessoas estão querendo que vão para as escolas, para as faculdades. E você, Pinduca, você já teve já essa matéria na Gama Filho, e como é que foi a aceitação? Sim, a Gama Filho colocou o jiu-jitsu como uma disciplina dentro da escola de educação física. Para quê? Para que os professores de educação física, independente da modalidade que eles exerciam, um era nadador, o outro era jogador de futebol, ou tinha menina que fazia ginástica rítmica, esportiva, se interessaram para saber o que era o jiu-jitsu, qual é a forma de treinamento, o que o jiu-jitsu proporcionava como benefício para o ser humano. Então, a partir do término do período, o período letivo, era uma matéria eletiva, o que acontecia? Eles, a grande maioria, procuravam uma academia, para dar continuidade àquele início esportivo que foi feito dentro da disciplina. Porque ali você aprendia o histórico, aprendia as qualidades físicas de base, a movimentação dos fundamentos, a integração junto com as qualidades físicas de base. Então, as pessoas despertavam o interesse em dar continuidade para desenvolver o jiu-jitsu. Naquele período, não formavam o aluno, ele informava o aluno. Criando até uma parte didática que ela aprendeu. Uma parte didática pedagógica para eles entenderem o que era o jiu-jitsu. E a grande maioria continuava fazendo as suas modalidades e iam procurar academias para desenvolver o jiu-jitsu. E muitos continuam até hoje. E entram em contato comigo, agradecendo a possibilidade, a iniciativa que foi feita pela universidade. E, inclusive, a Gama Filho desenvolveu o jiu-jitsu como esporte de educação, o que levou para o colégio Gama Filho. Então, tinha a matéria e tinha os monitores que eu fazia depois, que viu para os períodos seguintes. Então, aquela matéria era quarto período. Então, ele tinha o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo período para cursar. Então, ele gostava tanto do jiu-jitsu que, quando vinha outra turma do outro período que vinha para fazer a matéria, eles ficavam com monitores. E eu usava esses monitores para dar a iniciação desportiva do jiu-jitsu para os garotos de 10, 12, 14 anos do colégio Gama Filho. E esses garotos tiveram uma melhora comportamental incrível dentro da sala de aula, dentro da sua residência, respeitando mais os pais, respeitando mais os colegas, entendeu? Então, foi um sucesso incrível. Eu tenho a pena que a Gama Filho não teve a sua continuidade. O professor Pedro morreu e tinha um projeto muito interessante, que era o esporte Educa Ação, que era feito à tarde, que tinha judô, tinha jiu-jitsu, tinha handball, tinha basquete, tinha natação, tinha futebol. E toda aquela comunidade de Jacarepaguá, já que era feita na Vila Olímpica de Jacarepaguá. Então, o jiu-jitsu foi um carro-chefe dentro da Gama Filho nesse setor de esporte e educação. Isso até é a bandeira da federação, né, Cleide? Isso aí é o que você prega o tempo inteiro, até mesmo eu ouvi você falando que isso tudo também iniciou com o trabalho que já vinha do Câmara. A gente tem o que a gente chama de um programa de pedagogia. Na verdade, a gente tem a intenção de promover o jiu-jitsu como instrumento de educação. E foi, e todo esse trabalho, ele foi inspirado no trabalho que o Piduca foi na Gama Filho. Quando eu fundei a federação, a gente fundou a federação, eu vim aqui conversar com o Piduca, expliquei para ele qual era a proposta, para onde conta mais uma federação. A primeira pergunta é a obra. Mais uma federação? Caramba, ninguém aguenta mais. É muita federação. Mas havia alguns trabalhos que não estavam sendo desenvolvidos, que eram fundamentais para que a sociedade entendesse o jiu-jitsu como um instrumento. Nós somos uma comunidade com responsabilidade social. Então, assim... Sim, sim. A gente... Eu logo falei, quando o João Silva, da Federação Internacional... Vamos fundar a Federação Internacional Sul-Americana. Vamos, mas olha só. Eu só estou nessa se eu puder desenvolver dois tópicos que eu acho que não estão sendo desenvolvidos, que é o subsídio a projetos sociais, que o jiu-jitsu 90%, 80% das comunidades carentes, os praticantes hoje em dia são pessoas carentes. A verdade é essa. E trabalhar com deficiente físico. Aí o João virou para mim e falou, pô, Cleber, nos Estados Unidos não tem projeto social, não tem comunidade aqui e deficiente físico tem muito pouco praticante. E eu falei, não, no Brasil não é assim. Então, deixa eu fazer o trabalho aqui no Brasil e eu vou inspirar o pessoal das outras federações a desenvolver o trabalho deles. E assim foi. Hoje nós temos mais de dez federações na África fazendo um trabalho lindo com um público muito mais carente que é na América do Sul e são federações assim como a Sul-Americana sem fins lucrativos. Porque se tivesse fins lucrativos nem começava o trabalho na África. Como nunca tinha sido investido, o jiu-jitsu nunca investiu na África por causa disso. E nós tivemos esse movimento e estamos nos seis continentes com todos os continentes prestando conta do que estão fazendo em relação a deficientes, em relação a projetos sociais e esportivamente alto rendimento também. Até porque a gente quer colocar o jiu-jitsu nas Olimpíadas. Então, o jiu-jitsu tem que também ser trabalhado como alto rendimento até para inspirar as pessoas que não desenvolvem alto rendimento a se tornarem pessoas melhores e mais fortes, mais preparadas. Lua, você já sofreu alguma agressão? Já, várias vezes. Tanto de homem como mulher? De homem e de mulher, os dois. E qual é o sentimento disso, você como mulher, a situação? A sair ilesa. O jiu-jitsu me ajudou a sair ilesa e a gente chama, na defesa pessoal, da contenção, de fazer a contenção de você não deixar a pessoa te machucar e você também não machucar a pessoa. E até para o pessoal que está assistindo entender, a contenção é exatamente você evitar a brega. O uso do comedido da força que é a contenção para você prevenir a agressão, sair ilesa e não ir para a delegacia porque machucou o outro. E uma coisa muito importante na defesa pessoal, que eu acho que é pouco estimulada nas academias, é o aprendizado, o ensino da defesa pessoal verbal, que é a primeira coisa que acontece. É aquela pô, ganhei na sugestão e a sugestão realmente funciona. Exatamente, existem técnicas para isso e essas técnicas elas podem conter uma agressão física, entendeu? Dependendo da situação, do que você está passando, um jeito de falar, um jeito de olhar, um jeito de se expressar pode conter ali uma agressão física. Não, com certeza. E voltando às agressões, esse acontecimento do mercado, o que vocês acharam? Porque era um garoto novo de segurança, de segurança patrimonial, que foi se defender, mas ele estava armado e acabou o rapaz que ele foi imobilizar acabou falecendo. O que vocês acham disso? antes de mais nada ele não estava preparado para poder aplicar aquele golpe, ele não sabia as consequências que aquele golpe poderia trazer para uma pessoa, não sei que ele seja uma pessoa, um assassino em potencial, que eu acho que até que não é, eu acho que ele foi um ignorante. Ele quis agir, mas ele não sabia as consequências do que aquilo ali podia causar, entendeu? eu vejo até também que é muito importante essas pessoas que fazem as contratações para botar um segurança armado, ele saber quem é o professor daquele cara, ele tem que ter informações, porque o cara chega lá, pô, eu sou faixa preta, mas faixa preta de quem? e de tal fulano, então vamos saber se isso realmente é pertinente. Esse ponto é muito importante, o que acontece? O jiu-jitsu ele tem uma história, a história do jiu-jitsu enquanto esporte, onde houve graduações e graduações esportivas e documentação da linhagem, da linhagem dos atletas, isso existe, começou no Brasil e tem que ser respeitado, tem que ser verificado, o que não pode acontecer são várias federações desconsiderando toda a história do jiu-jitsu e dizendo que o jiu-jitsu não é brasileiro, então perdeu todas as referências do jiu-jitsu, então isso que ele está falando é muito importante, a verdade tem que ser dita, o esporte jiu-jitsu começou com a fundação da Federação da Guanabara em 1967, a partir de então criou-se uma metodologia para poder graduar esportivamente os atletas, os professores e por aí vai, isso criou uma história e uma comunidade mundial, então essas referências têm que ser preservadas, isso é importante mesmo. Educa, fala um pouquinho. Bom, eu acho que a relação atleta e professor tem uma diferença muito grande, então o Kleber falou na graduação dos atletas, então não posso classificar um atleta campeão, campeão mundial, ele é um atleta, será que ele está preparado para ensinar? Então essa é a minha pergunta, é a minha dúvida. É o que acontece mais hoje em dia, né? O que ensinar não é tão fácil, você está lidando com o ser humano, ele tem emoções, cada um com a sua personalidade. Eu conheço muitos atletas, muitos campeões que não têm a capacidade de ensinar. E conheço também muita gente que não teve sucesso como atleta e é um ótimo professor. Então eu acho que a preparação, você se preparar para lecionar, para ensinar é fundamental. Porque quando você vai pegar um emprego de segurança, você vai defender um patrimônio, o que acontece? você está ali lidando com possibilidades de assalto, de roubo. Só possibilidades difíceis e violentas. Pois é. Então você tem o uso de arma, às vezes você não pode usar arma porque está no meio do shopping, criança passando, senhoras, mulheres, público em geral, você vai ter que usar a sua habilidade, o seu controle de conhecimento técnico para neutralizar uma situação. Então você não vai poder ter o uso da arma. Então você tem que ter, no mínimo, o conhecimento do corpo humano. Você saber até onde você pode ir. Então você tem que se preparar com cursos, anatomia humana, você tem que ter curso de fisiologia, curso de biomecânica. Para quê? Para você entender o movimento, a movimentação do corpo humano, o que você vai bloquear, o que você vai defender, como você vai mobilizar, como você vai conduzir esse sujeito imobilizado, como você vai contornar uma possível reação. O cara, às vezes, não vai querer ser conduzido, não vai querer ser dominado, ele vai reagir, ele vai te agredir, você vai trocar socos com ele, você vai entrar num sistema de trocação com esse indivíduo. não, você tem que abordar, dominar, você tem que saber dominar esse sujeito e mobilizá-lo. Mas como você vai fazer isso? Um treinamento específico, curso de defesa pessoal. Seria pertinente a tantos cursos e uma avaliação, não existe o teste psicológico, uma avaliação com professores da federação, como o Fernando Pinduca, tem todo esse tipo. Nenhuma federação, pelo que me consta, as federações são voltadas para competições esportivas. Eu, até agora, quando eu entrei no jiu-jitsu, tinha obrigatoriedade de fazer 36 aulas de defesa pessoal para começar a parte de chão. Hoje, as academias, elas aboliram todo o ensino da eficiência pessoal, da defesa pessoal para desenvolver técnicas de regras de jiu-jitsu esportivo. Talvez 90%, 99% das academias têm essa visão. Estão voltadas para isso. No lado feminino também? Eu acho que as mulheres gostam muito da aula de defesa pessoal. Eu acho que a maioria dos professores ensinam bastante defesa pessoal. Acho que agora está mais em evidência. Está mais focado, está mais em evidência. Mas está muito aquém do que deveria ser. Tem um incentivo da federação, que é incentivo da academia daquele próprio professor que conseguiu aquele conhecimento. Pois é. Então, o que seria mais interessante era, as federações, já que são muitas, organizar módulos, cursos, para preparar esses professores num segmento à parte. Você tem um segmento esportivo? Parabéns, muito bom. Eu fui atleta, fui competidor, mas a parte de defesa pessoal é a raiz. A parte desportiva veio após a conclusão do conhecimento. Poucas pessoas sabem disso, né? Não, ficou estagnado, ficou esquecido e ninguém pratica, então caiu no esquecimento. Mas você tem um projeto para isso, não tem, Cleber? Temos um projeto, obviamente, temos a referência como o Pinduca, a Lu Néder também está ajudando a gente, nós temos um grupo de trabalho, a gente, na concepção da gente, o foco, nesse primeiro momento, é a iniciação do jiu-jitsu. E como você faz a iniciação do jiu-jitsu de forma consistente? E nós entendemos que para você iniciar no jiu-jitsu de forma consistente, nada melhor que você iniciar com os conceitos, com os fundamentos da defesa pessoal, que vai dar a noção de você dar proporcionalidade, você saber como reagir, até onde, até quando você reagir. Sim, todo curso deve ter um certificado, deve ter uma avaliação também. Então, assim, agora, como a gente vai desenvolver isso em larga escala, é que a gente está desenvolvendo o projeto para que a gente possa apresentar, para que a gente possa, de certa forma, dar suporte aos professores a iniciarem as pessoas no jiu-jitsu. Depois, se eles vão progredir como atletas, se vão progredir como professores, como, enfim, como simplesmente praticantes, que praticam o jiu-jitsu como hobby, aí, cada um é cada um, mas a iniciação é que realmente vai preservar a essência do esporte e que vai dar um norte de como é desenvolvido o esporte. Eu digo esporte não no sentido somente de competição, não, esporte no sentido de educação. Então você, como a gente, como o Pinduca mesmo coloca bem, são os três objetivos pedagógicos do jiu-jitsu, que é o objetivo de participação, que é do envolvimento social, é o objetivo de rendimento, que é você melhora a sua performance e o objetivo de terapêutico, de você se conhecer, de você evoluir como um ser humano, de você desenvolver, entendeu? E até no lado feminino, deve ter um lado muito psicológico bem forte, que você acaba sendo a professora e vendo todo o lado dela, familiar, pessoal, isso envolve dentro da televisão. Sim, as aulas de mulher, as aulas para as mulheres é mais, como é que eu posso dizer, mais envolvente, precisa ser mais acolhedor, porque nós estamos num ambiente masculinizado pela sociedade. Então, quando eu entrei no jiu-jitsu, na verdade, quando eu queria entrar, que era com 13 anos, 12, 13 anos, não tinha mulher no jiu-jitsu, praticamente, nas academias. Então, até o professor falou para mim, se você arrumar umas amigas, eu boto aqui. Então, se você não arrumar, você não pode treinar. Então, assim, é um ambiente masculinizado. Eu ouço muito, sabe o quê? As pessoas vão para os treinos, hoje, na situação atual, dificuldade, problemas, o que seja, ela vai para o jiu-jitsu, ela treina e fala assim, pô, eu saio levinho. Tem muito isso. então, as aulas femininas precisam ser mais acolhedoras, entendeu? Porque senão, a menina vai começar e vai sair. Se ela não tiver um professor acolhedor que entenda daquele universo feminino, de parar, pô, minha unha quebrou, sabe? a menina que ele vai colocar como líder também, porque tem mulheres que às vezes desagregam a turma feminina. Não é verdade? Tem isso também, assim, tem que entender da natureza humana, até, é que nem, por exemplo, eu dou aula para surdo. Ah, mas como é, é igual, não tem diferença nenhuma. É completamente diferente. Você tem que criar um ambiente para a comunicação dos surdos. Mulher é completamente, você tem que criar um ambiente para a comunicação das mulheres. Se você chega num lugar e você não consegue se comunicar, o que você faz? Vai embora, cara. Vai embora. Crianças, as crianças não se comunicam, elas ficam desinteressadas. Então, assim, realmente, quando ela falou mais acolhedor, na verdade, é entender como é a dinâmica da comunicação da mulher. Então, agora eu quero ver de vocês, cara, eu vejo aí um líder da federação, um dos maiores líderes do Tarso, sempre te parabenizo, você sabe, Deus, um carinho muito grande. Acompanhei a luta, tive a felicidade de trabalhar na luta, a luta eu estou conhecendo agora, tem um trabalho incrível. Então, tem uma união aqui muito forte, que eu gostaria muito que essas pessoas que estivessem assistindo, elas vissem o que é essa família, essa união do juízo. porque as pessoas vão deturpando os egípcios de uma forma muito negativa e o crescimento dos egípcios hoje é fantástico. E a cada dia mostra que juntos somos mais fortes, os egípcios é para todos e eu queria ouvir isso de vocês. Eu queria que vocês falassem um pouquinho e a gente batesse com um bate-bola. Luz, primeiras ramas, né? Porque se a gente não der voz, sabe o que vai acontecer, né? Ela é brava, ela é brava. Ela é brava. Ela é brava. Faz a cabeça, cascagana. Fala um pouquinho, Luz. Bom, o juízo para mim é mais que um esporte, é um estilo de vida, né? Eu comecei muito nova, logo na primeira academia que eu comecei eu sofri uma violência, uma sede. Qual foi a academia? Não, não sabe. Não me lucidava. Eu acho que a culpa não é da academia. Não, 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 essa é a curiosidade. Curiosidade. Mas assim, eu acho que aconteceu e eles não souberam lidar que era muito tempo atrás, não se tinha. Até mesmo que a posição do jiu-jitsu, a mulher com o homem ali treinando, tem posições que, pô, o marido se passar, o namorado vai, opa, o que está acontecendo? Na verdade, quem está ali fazendo jiu-jitsu não tem nada a ver. É uma coisa normal mesmo. um aluno iniciante que também não era faixa branca, ele era faixa branca, ele me pegou pela cultura, que me falam umas coisas no ouvido, fez um barulho de aquilo, eu tinha 15 anos, eu era muito nova. e aí eu fiquei mais feliz, eu falei com o professor, o professor falou com ele, ele falou, você está maluca, que vem dentro daquele papo que a gente estava falando, que as pessoas, o próprio professor tem que escolher, o professor tem que identificar, identificar o que ele tem na mão. A laranja podre, o produto, o somatório do ser humano que está rico nele. E aí eu morrinha para casa, o professor está ficando maluca, eu estou preocupada, eu estou no lugar que eu não deveria estar, eu estou valida. Aí você acaba até se questionando. Se questionando, eu tenho mais três semanas que eu tenho que treinar. É um caso gravíssimo. Agora tem casos que são muito metis, que às vezes você não percebe, mas a violência também é muito grande. Então, por exemplo, o cara fala, pô, só quer entrar com aquele cara aí, você está com seguras intentões com o cara. Rocolando a mulher, que ela está com interesse sexual, quando a galera está ali para treinar. Ou então você chegar para lá, Rocolando, vai com ela aqui para descansar. Isso é um jeito de falar aí. É, tem o menospredo. É o menospredo. É, tem o menospredo. É, tem o menospredo. É, tem o menospredo. É, tem o menospredo. Então, isso poderia ser me tirado de um jeito. E hoje a rede social, ela deu uma força muito grande para você se proteger. Mas tem uma curiosidade. Depois dessa situação toda, como é que você viu o juiz? O que você continuou? O que fez você ascender, não largar o juiz? Uma turma só de mulheres. Aí aconteceu. Aconteceu. Deu a mágica coisa. Deu a sua cabeça, teve o que o professor, aqui, o curador da Passa Preta, abriu uma turma só de mulheres. E aí, quando faz coisas em família... Mas como é que você fez lá na Arábia, em Abu Dhabi? Você, mulher, aquela cultura de homem... Como é que você fez? Foi difícil, não foi fácil, não. Porque as meninas próprias, elas são preconceituosas e são machistas. As machistas, né? É, as locais. Pela cultura delas, entendeu? Mas você dava aula para homem? Não. Eu dava aula para homem no clube, né? E todos os outros professores. Mas a gente era separado, a gente foi lente de mulher. Para você ter uma ideia, elas se alongavam assim, com a perna junta, porque elas não poderiam abrir a perna sem caramba. Caramba é pecado, né? Então, assim, foi muito difícil. Invirtuava toda a anatomia humana, né? Invirtuava toda a anatomia humana para fazer um alugamento correto. Eu levei quase um ano para ensinar guarda para elas, porque elas não aceitavam ficar no meio das pernas dos meninos. As meninas. Nem dos homens. Não, homens, elas nem enxergam perto. Mas as próprias, entre elas. E, Doutor, você já teve muitos alunos? Já tive. Várias alunos. Competidores, lá atrás, né? Anos 80. E como é que era isso? Como é que lidava com isso? Que era uma época mais cascadrossa, né? É, eu tinha uma garota que era feminista federal, que terminava com um... que entrou no campeonato mundial. Logo que teve o campeonato de uma mulher no início. Acho que foi o Company. O Company. O Light Boots. Caraca, Light Boots. É, lá em 83, lá em 87, é. Ela foi campeã, eu sinto luta e tal. Aí depois ela foi transferida para o Estado, desde que a Pública Federal remanida, né? E aí depois, eu não sei, fiz o contrato. Como é que é isso? Na federação, já existiu alguma luta com homem e mulher? Sempre separado. Não, não foi muito legal, não foi muito legal, não foi muito legal. No campeonato, não. Agora, a gente tenta colocar os meninos em igualdade. Uma das propostas da prevenção é propor igualdade. Então, as premiações, elas são colocadas de forma... Igual, né? Igual, sim. Porque as mulheres recebem a mesma prevenção que o homem, quanto a gente que eles estão com as mulheres, quanto o homem, treinando. A federação flamérica nesse ano está dando 10 patatas pelo Estado Mundial que dá a premiação do dinheiro. E metade, assim, no adulto, é igual para homem e para mulher. Mesmo que tenham menos mulheres, a gente dá a mesma quantidade de... Mas, assim, seria quantos porcento, mais ou menos, só o pessoal que está assistindo entender? Então, por exemplo, faça a 2 adultos... E 100 pessoas... Quantas mulheres participam do Estado? Então, normalmente, a gente tem uma estatística nas mídias sociais que facilita essa mederação, então, 16% é de 8% do feminino que atua no juízo. Então, se você tem 100 homens competindo, 16% são mulheres, 16% são mulheres. É a história. Inclusive, nós gostamos das vidas sociais, como eu te pareço. E lá na Gama Fio, as mulheres participavam? Muitas alunas, né? Não tem muita conta da Gama Fio, não tem muita conta da Gama Fio. Não, eu fiz... Eu fiz as partes, eu fiz os pós lá e... Ah, você lutava contra? É, contra as meninas. Não, dentro da... da disciplina, tinha meninas, as alvas eram muito controladas. Depois que foi feita a equipe da Gama Fio, depois, em 97, 98, foi feita a equipe da Gama Fio. Eu dei o início, aí depois do Pedro queria que eu ficasse de prensa, eu não fiz academia aqui, tinha muitos projetos, eu não podia tomar conta, aí eu passei com o Paulo Jardim, depois eu vim Cedra, da GF Team. GF Team nasceu da Gama Fio. Quando a Gama Fio acabou, ele continuou, ele solta, torceu o jogo, e o jogo da Gama Fio sempre muito forte, e já tinha os meninos treinando o jogo, elas aderiram alguns dias, você fez aquela mescla, fez uma coisa muito grande, o tio Juvres também, os Jogos Universitários, é, acabou tudo, ele tinha a Federação Universitária, o próprio governo, o município, eles abandonaram praticamente o esporte mundial. É, tinha clube de futebol que investia no jutebol, o Vasco foi um tipo que investiu no jutebol seu, a maioria era para se fazer o Senado, o próprio mundo, o Marroquia e tal. Será que esse sentido era o sentido para evoluir o esporte, de uma maneira nobre ou de uma maneira oportunista? Essa é a pergunta, por que que não deu oportunidade? Eu acho que a política envolve muito, você me lembrava lá, desculpa, até tinha que interromper, há pouco tempo, eu estava querendo que minhas filhas entrassem no jutebol, e elas pararam, não sei o que, e a menorzinha chegou e falou assim para mim, pai, eu queria entrar no jutebol. Falei, vou lá, agora. onde é que você quer ir? Então, minhas amiguinhas estão fazendo ali no local, que é o Didi, lá no Recreio do Candoron, e é de graça. Eu falei, pô, vamos lá então. Levei, chego lá, tinha uma estrutura boa, né, eu olhei e falei, pô, legal, então vamos começar. E ela começou a praticar, e ela foi, cada dia, ela foi melhorando, melhorando, aquilo dela era, pô, de linha, tratorzinho, aquela garrava dos meninos, quando eu olhei, ela tinha 40 lá, chegou a ter 50 alunos, e cheguei um dia depois, passaram uma semana, nós tivemos que fazer alguma coisa, cheguei lá, e não acabaram. E o governo? Não tinha nada. Eles levaram o tatame, levaram a grade, levaram a grama, levaram o... A época do Rio, do projeto Rio e Farro Olímpico, acho que... Não, agora, 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 agora. A prefeitura não estava pagando, os prefeitos não estavam pagando, não, de dia acabou, e acabou, mas eu passei por isso, no do INIS, eu passei, na época, antes do, no, 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 no Rio e Farro Olímpico, um projeto maravilhoso, o INIS, mudou o governo, acabou, acabou. Então, aonde que eu queria chegar? E se eu tinha uma união de vocês, não sei, das associações, das federações, para colocar esse jiu-jitsu na escola, nas faculdades, e daí, da andamento, até mesmo para fortalecer... Eu acho que isso aí, é, quando ela citou o Vasco, o Vasco estava dentro de um processo, ele recebeu um dia, eu acho que agora, ele estudou, o governo, o português, ele queria bater de frente com o Flamengo, para ver quem ganhava mais do português, com o Vasco, o Vasco, o Vasco, o Rino, que tornou o equipe, todas as modalidades que eu queria, investimento que veio em fora, então era rivalidade. Aí depois, o dinheiro do que eu tinha, o dinheiro do que eu tinha, o dinheiro do que eu tinha, Até mesmo que os jogadores de futebol ganham uma fábula de grana, e também com o vírus... E teve agora esse problema, os garotos lá não tinham segurança nenhuma. A Secretaria de Esporte, o AVE, na época do Zé Morato, Zé Morato, o secretário do AVE, que fortaleceu muito o mundo. Fortaleceu todo mundo, e várias outras modalidades também. Luta livre, fortaleceu o carafe, outras atividades, porque, porque eles tinham uma verba destinada a aplicar no esporte. Então, vocês veem também que a realidade, se eu não tiver o poder público, eu ajudando, e o privado, a coisa não anda, ou dá para andar? Eu acho que dá para andar, a gente não pode ficar dependente de erba pública, se não, assim, realmente é... Porque é que começa e acaba, né? É, é que começa e acaba. Não dá para continuar. Eu acho que dá para eles agregar a comunidade, em torno de algum projeto bem novo, como é o que a gente está tendo no projeto, para promover o forte educação do vírus. Mas, obviamente, se tiver um... o que vai acontecer, vai acontecer. A mentalidade tem que ser essa. Tem que ser feito? Vai ser feito. Mas, se tiver um apoio governamental, ou de presos, ou de... né, da comunidade em si, vai ser... Vai ser preparada, né? Vai ser melhor. Mas, sim, vai ser trabalhado de uma maneira melhor ainda. Mas, assim, o que tem que ser feito, tem que ser feito. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, é questão de compromisso. Se você tem compromisso de realizar uma missão, a missão tem que ser cumprida. Obviamente, nas limitações que a gente tem. Mas, aí, tem que ter um tempo, né? Vou começar um projeto. Aqui, um ano, não acaba? Sim, mas, todo ano, um ano, de política, de formal, atingir um resultado. Então, assim, projeto... Faz até o começo, meio e fim. Às vezes, você pode fazer um projeto de um ano, às vezes, você pode fazer um projeto de um programa, às vezes, você pode, né? E aí, você vai desenvolvendo. Galera, o que eu queria agora? Um resumo do estudo que ele especificado também, com o que eu, de tudo que está acontecendo aí, dessa violência, né? O crescimento do jiu-jitsu, federação, defesa pessoal, que luta recratando aí, toda a história do jiu-jitsu, da luta, da defesa pessoal, a lua aqui, levantando a bandeira da feminina. O que vocês mandariam de recado para essa galera que está ali, de olho no vento? É, eu acho que... o momento... Primeira de mulheres, senão você sabe. Isso me facilita muito, porque ela nos inspira, falando, e me enganar. Eu vou complementar o que ela vai falar. É, assim, eu acho que o papel da federação, né, da parte, é importantíssimo, nessa hora, para fazer a capacitação dos treinadores. Eu acho que é a entrega para os valores, assim, para os atletas. Tanto na defesa pessoal, em todos os aspectos, no técnico, no físico, no psicológico, no desenvolvimento pessoal dos alunos. Então, assim, essa capacitação que a gente está apresentando, né, para desembalar, é super importante para o jiu-jitsu, é uma evolução. Numa outra federação fez um programa de aperfeiçoamento profissional para treinadores. Não existe, mesmo assim. Não sei se, nunca pode me conduzir, mas eu não sei se já existiu alguma vez, eu acho que não. Sim, sim, sim. Não, existe, já existiu, esse programa de aperfeiçoamento profissional para treinadores. Fito numa federação? Para treinadores. Muitas vezes. Não, isso é uma inovação. É inédito, é inédito. É uma inovação e é super importante para acompanhar a evolução do jiu-jitsu. O jiu-jitsu sabe que o jiu-jitsu, você não precisa ser formado em nada para dar aula. Você precisa ser faixa preta, mas você não precisa ter uma formação didática ou pedagógica. O jiu-jitsu é importante. É importante. Faz a diferença, empobrece o seu... Mesmo que você não tenha, você tem que buscar isso. Mas aí, na minha visão, o aluno tem que procurar isso. Buscar, né? Sim, o aluno tem que buscar. Então, se o aluno está interessado em aprender o jiu-jitsu, e a tua filha falou, eu quero aprender. Você foi lá ver quem era. Vai procurar o melhor. Então, se você procurar a origem desse professor, onde ele aprendeu, qual é a trajetória dele, qual é a estrada que ele criou, o que ele conhece. Sim, mas aí é um ambiente. Mas é importante que as pessoas saibam isso. É importante que as pessoas, imagina você, um pai, nunca foi do dia. Um pai, então, a criança vai ter que fazer o jiu-jitsu, eu vou chegar na academia, eu vou investigar a vida daquele professor, às vezes até a federação tem dificuldade de investigar o passado daquele jiu-jitsu. Então, deveria ter um cadastro. Por que em que o jiu-jitsu, eu acho, eu acho que deveria ter um cadastro único do jiu-jitsu, a parte do jiu-jitsu. O praticante de jiu-jitsu que chega a faixa preta e quer se tornar o trajetor, como é que ele aprendeu a dar aula? Com o mestre dele, que aprendeu com o mestre dele. Então, assim, existe a evolução... Metodologia empírica, né? É, exatamente. Não é sentido? Existe a evolução de metodologia de ensino também, que precisa ser abordada. E isso é o papel da federação, trazer as novidades, trazê-los, entendeu? Não só também dar as referências daquilo que a gente acha que são as boas práticas do esporte, mas também fazer ambientes onde pessoas de várias academias se relacionem e compartilhem as suas metodologias, porque podem ser diferentes, uma agrega a outra. Você concentra o crítico, pode ser legal... As pessoas terem a sabedoria de reconhecer... A gente, o que a gente faz, justamente é isso. A gente bota lá 100 professores, escritores, de academias diferentes, e a gente vai dando oportunidade a cada um mostrar como é feito o pessoal do FADA. Esse final de semana eu até perguntei para o pessoal do FADA, porque até a década final da década de 80, eu não tinha a questão de cumprimento nas academias, ninguém cumprimentava ninguém, né? E aí eu perguntei para o médico da linhagem FADA que estava lá, mas nas academias que eram... da linhagem FADA existia, essa questão de cumprimento que existia. Então, assim, e eu até o final de semana nem sabia que deixia FADA. Não sabia porque era competidora, lutadora da Zona Sul e Grace nem um. E falou tudo o FADA. tinha campeonato do Melo Tênis Clube na minha época. É, eu lutava com o homem, lutava com a FADA. FADA lutava. Melo Tênis Clube, já ser, harmonia, que gols, vem cada vez, no ano de 70, que os caras custavam muito chave de pé. Então, Lua, manda um recado aí para a mulherada, para as mulheres que terem oportunidade de estar no juízo, de tudo. É, importante, muito importante, você, quando você se matula em uma academia de juízo, é você se sentir à vontade, você se sentir à vontade, que o seu professor, que os seus colegas de treino, isso é extremamente importante. Muito importante também, você procurar professores que sejam capacitados, que sejam criados da federação séria, como a FAPE, que participem dessas capacitações, dessas reciclagens, isso é muito importante. Uma coisa que a gente fala assim, a FAPE, a verdade seja dita, a TVJJ, que é hoje uma enorme referência do direito, que não sei de que forma ela está constituída em relação à votação, como federação, mas democrática, mas ela teve um papel fundamental no desenvolvimento do direito, garantindo que as graduações, as certificações, as referências, você tem muito cuidado, muito recorrer. Então assim, ah, cara, tem valor pra caramba, tem valor pra caramba, a gente não saiu de estar pelo força do TVJJ, a verdade é, a gente se respeita, quando a gente vai fazer campeonato, eu procuro não nunca colocar em data do TVJJ, porque eu estaria lutando contra as portas pessoas que trabalham no off-the-vento, que também trabalham lá, atletas que competem lá, que também querem competir com a gente, participando de antes, a gente tem que ter essa consciência, até pra interagir com o mundo. a gente tem que ter essa consciência, que é jiu-jitsu, não é federação, conselhação, academia, é jiu-jitsu. Então a gente está ficando todo mundo no mesmo barco, obviamente, a disputa, a competição, faz com que cada um evolua, naquela corra, na busca pela evolução, mas não tentando sabotar o outro, tentando saltar aquele outro, de forma ou outra, e preservando a mensagem que o jiu-jitsu é um patrimônio cultural brasileiro. Brasileiro, porque hoje você vai dar a aula de fora do Brasil, você como brasileiro é reconhecido de forma especial, assim como o japonês é reconhecido no mundo inteiro, que é jiu-jitsu. O cara que é jiu-jitsu, ele vai dar aula fora do Japão e é japonês, ele é reconhecido a madrinha, porque ele diferenciou aquela cultura, ele participou daquele processo todo, e obviamente, ele tem essa consideração diferenciada, e o brasileiro também tem. Se a gente não perceber isso, a gente vai realmente acabar perdendo o valor do esporte. México, fala um pouquinho aí, dá um recado para essa galera, e fala dos seus seminários, dos cursos, para capacitar e qualificar essa galera toda aí do mundo. Eu vejo jiu-jitsu de uma forma muito ampla, né? Eu vejo o jiu-jitsu de vários segmentos, o segmento terapeuta, o segmento educacional, tem o segmento de alto rendimento, o segmento participativo, entendeu? o segmento filosófico do jiu-jitsu. Então, cada professor, cada academia, tem uma busca em trazer excelentes do jiu-jitsu de uma forma diferente. Então, eu queria que eu saia. Parabéns para as academias, vamos discutir o campeonato, formar atletas. agora, a parte da eficiência pessoal, eu acho que a base do jiu-jitsu tem que ser preservada e tem que ser colocada num plano, assim, de muito respeito, porque é ali que o jiu-jitsu. Muita gente não deve saber disso. Carlos Greci, Charles Greci, eles formaram esse segmento para quê? Para melhorar o ser humano. Então, a federação, quando eu iniciei o jiu-jitsu, não tinha federação. Quando eu iniciei o jiu-jitsu, não tinha nem faixa. Professora, faixa azul marinha, e a gente era faixa branca. Eu era burrito. depois do que veio a hierarquia de paz, veio aquela onda toda do campeonato, e o Carlos Greci, ele falou, frequentava a casa do greci. Ele me falou, meu filho, o jiu-jitsu foi tornado esporte, foi feita a federação, para divulgação. O jiu-jitsu não era nada. Então, se falava em karatê, porque o grupo em língua judô. Verdade. O jiu-jitsu nasceu esporte-olí. Veio para cá como esporte-olí. E o karatê, a febre do bruxo-lí. É a onda de uma filmada. O Jiu-jitsu teve que fazer a sua apresentação como desafio. Vale, tudo desafio a outras modalidades para poder mostrar a sua eficiência. Foi isso. Não era para desmerecer ninguém, para agredir ninguém, para mostrar que ele estava ali. Tinha um espaço. Por isso também da importância desse curso e desse seminário. Mas os cursos e seminários vão fazer que os professores entendam essa realidade. Sai um pouco do viés do campeonato. Continue com o seu viés, com o seu carinho. O grande profissional está no mundo inteiro, não vai largar, diminuir, só tem a aumentar e quer a crescer. Agora, a parte da defesa do pessoal só vai fazer bem, só vai dar benefício para os praticantes, para os alunos, para os professores e para o próprio viés. Esse é o meu recado para o seu rapazião. Então, galera, cursos são fundamentais, seminários, busquem o conhecimento. Às vezes, as pessoas, elas esquecem muito do passado. O passado que é a história do presente. Beleza? Cleber, seu recado, meu amor. E aí, pessoal, vamos todo o mesmo barco e a gente realmente tem que trabalhar o vício no time da educação, acima de tudo. Porque, se não for o vício no time da educação, acaba acontecendo o que aconteceu hoje na nossa sociedade, desvirtuando o que o criador, na verdade, deslumbrou, deslumbrou para o vício e esse desvirtuamento acaba trazendo consequentes que a gente não está muito boa. A gente tem um futuro brilhante para desenvolver o vício no mundo todo. Se a gente tivesse a consciência coletiva mesmo de responsabilidade social, não vai dar. Então, a gente tem esse compromisso que realmente desenvolveu esse trabalho para poder agregar a nossa comunidade com responsabilidade social. É isso aí. Rapaziada, agradeço aí a todo mundo e a história é isso aí. Violência, não. Feminicídio, nunca. e vocês que estão aí pensando que o jiu-jitsu é apenas um esporte, não é uma família. Juntos somos mais fortes. Jiu-jitsu para todos. Boa.